Nossa, Nina! Que legal! Vamos fazer um castelo primeiro? Vamos fazer um castelo primeiro, Nina? Vamos? Então vamos! É pra cá, Nina! O castelo, Nina! O castelo! Vamos fazer um castelo bem lindo, vamos? Vamos! Me ajuda! Acho que beleza! Tem que ser bem bonito e bem grande! Nossa! Parece que a praia é nossa, né? Não tem ninguém! Olha só! Só gente, Nina! Foi! Foi! Vai! Você escutou um barulho? Ah! Também não! É coisa da minha cabeça mesmo! É, mãe! Vamos fazer um castelo! Oi, meninas! Oi! Oi, moço! Vocês vão ficar aqui mesmo nessa praia? Sim! A gente tá fazendo um castelo de areia! Vocês não estão vendo que a praia tá vazia? Tá, né? Não tem ninguém! A praia é nossa! Não! Para sempre! Essa praia... Essa praia é do gigante! Gigante! Essa praia é do gigante! Gigante! É! É! Ah! Essa praia é sua, moço! Não! Eu não sou gigante, não! Falar nisso! Eu tô indo embora! Só vim avisar pra vocês! Tchau! Tá! Tchau! Seu bobo! Seu bobo! Seu bobo! Gigante! Minha! Ah! Ele gosta de pegar meninas! É! Pra quê? Ele pega e põe no baldinho! É a coleção dele! Põe! Vamos! 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 Moço! Nós vamos fazer o nosso castelo! Aqui! 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 Tchau, moço! Tchau! Tchau! E vai embora! Barulho! É! Essa tem o barulho também! Parece umas pegadas, né? Ah! Deve ser coisa daquele moço! É! Nina! O que é que foi, Nina? 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 Um gigante! O que? Deve ser o gigante que o moço tava falando, Nina! É melhor a gente levantar e sair correndo daqui! É! Ele pode ir na nossa direção, Nina! Vamos deixar as castelas pra lá, Nina! Vamos esquecer as castelas que estão correndo! É! Ah! 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 Um gigante, Nina! Um gigante! Um gigante! Ele vai pegar a gente! Ele vai pegar a gente, Nina! Ele tá pegando a gente pro Maldinho! E se você ainda não é inscrito no canal, clique na foto! E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas dos vídeos! Obrigada por assistir! Tchau! Beijinho doce! Beijo no coração e tchau, tchau! Tchau, tchau!